Esse é o nosso time do Brasileirão FC do E-Football, tá? É um time legal, tem alguns bons jogadores. O destaque aqui é o nosso Vega com 96 e também aqui o Arias com 96. Mas dá pra deixar um pouco melhor. Temos alguns jogadores novos do Brasileirão que saíram aqui nessas cartinhas pra gente tentar. O problema é que eu só tenho 170 moedas e um deles custa 100. Ou seja, eu não vou abrir todos, eu vou abrir um. E eu queria muito, mas muito. Ou o Lucas Moura, que seria interessante. Ou o Felipe Anderson, que seria o melhor. Mas qualquer um que vai vir, a gente vai botar no nosso time. Então vamos lá. Será que vou estar com sorte? Será que vou estar com azar? Vamos descobrir. Agora, já entrando aqui no campinho. Ok, é o Cauli. O camisa 8 do Bahia. Não é ruim jogador, não é ruim jogador. Mas eu queria outro, beleza. Bom, treinamos o Cauli até o máximo. Ele ficou com 92 de classificação geral, tá? O destaque aqui pra ele é o controle de bola, que é 91. E no time ele fica com 95. O Felipe Coutinho tinha 93. Então a gente ganha aqui um pouco mais de classificação geral com o Cauli no time. Outro jogador que chega pra reforçar o nosso time hoje é simplesmente Depay. Sim, Depay do Corinthians. Hoje em dia a gente pode usar ele na nossa série porque ele tá no Corinthians. Tá jogando no Corinthians atualmente, apesar dessa cartinha dele ser do Barcelona. A gente pode usar jogadores assim, como a gente usa o Felipe Coutinho, que é uma cartinha dele com o time dele de fora. Não é o Vasco, né? Outro time que ele jogava. E temos então Depay e Cauli pra testar no vídeo de hoje. Agora estamos aqui com o nosso patrocinador, porém é para maiores 18 anos. Então se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte. Olha só, estamos aqui com o famoso joguinho Crash. Pra quem não sabe como funciona, você tem que retirar antes do gráfico o crachá. Vou botar uma quantia aqui e vamos ver qual vai ser, beleza? A minha rodada vai começar agora. Eu sempre falo pra vocês, pra ter muita atenção, né? Pra você ter responsabilidade. E dá uma olhadinha no site, você pode acessar pelo PC ou pelo celular. Acabou de crachar, eu perdi, né? Mas como eu ia falando, eu vou de novo com a mesma quantia. E aí, mano? Pra ver se você quer mesmo, se você tá afim. Entra no site, vê tudo direitinho, os termos gerais. Lê tudo. E aí, se você se sentir confiante, vambora. Eu perdi mais uma e agora eu vou tentar aqui mais uma vez. Vamos ver se vai rolar. Tem que passar um 2x só pra fazer a alegria do povo brasileiro. Vai, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Foi. Beleza. Bora. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, eu fico feliz. Ó, resolveu subir legal, hein? Eu vi aqui no histórico que ele fez um 16. Será que ele chega perto disso? Tá indo bonitão, hein? Tá esticando bonito. Caramba, moleque. Nossa, eu fico nervoso. Resolvi tirar. Saímos com mais que eu tinha no início. E eu vou parar por aqui. O gráfico continuou. Fiquei felizão. Mais uma vez, muita responsabilidade. Dá uma olhada no site geral. Se você tiver qualquer problema ou qualquer dúvida, eles têm suporte 24 horas. Você pode acessar pelo celular e pelo PC, como eu já falei. E eles aceitam aí depósitos de no mínimo 20 reais e também aceitam aí PIX, né? Pra ficar mais rápido e fácil pra todo mundo. Pra sacar e pra depositar. Se você usar o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas. Isso para novos usuários. De até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Então fica aí o recado. Ô louco, tô com essa câmera que eu tava fazendo um vídeo esses dias do rumo ao estrelato. Se liga só. Vai ser impossível jogar assim. Cauli. E agora, ó. É o outro estreante. E esse aqui é brabo, tá? Esse aqui é brabo. Depai. Ai. Boa bola no Arias. Vamos, Depai. Aí, ó. Depai, ó. Torcida corintiana. Tá ligado que ele é brabo. Ai. Inventém demais. Boa. A bola chegou aqui. Tudo marcado. Mas o Arias também é brabo. Vou botar a bola na área. Ó, o Depai vai tentar de peixinho, velho. Tô gostando que a gente tá na pressão. No adversário, ele não tá conseguindo sair muito. Só foi eu falar e ele saiu bem, hein. Veiga. Boa. Ó, Cauli. Estreante. Ah, Caulizinho. Boa. Vai ser, Maurício. Várias. Vai levando. Ele é bom assim nessa arrancada. Boa. Chutou bem. Chegamos bem. Ih. Ó, o Depai. Não. Depai. Não. Não acredito que eu perdi, velho. Pô, mas a gente chutei em cima do goleiro também, né. Viajei demais. Chance impressionante que o cara deu pra gente. Nosso time tá bem. Tá centrado. Não podemos perder gol assim. Aí, ó. Rafael Veiga. Calma, calma, calma. Opa. Foi faltinha ali, hein. Thiago Silva, esperto. Tudo marcado aqui, hein. Tá apertado aqui. Estevam já. Ele não dá o bote, né. Olha, ele fica meio que cercando, mas não dá o bote. Boa jogada. Ah, qual é a Arias? Ih. Tentou, não deu. Kahneman e Messi. Fala do Kahneman agora. Acabessou pra ninguém também, né. Ai, ai, ai. Se ele passa no meio ali, me quebrar. Boa, Jandrei. Dado. Nossa, Jandrei foi pegar. E agora, hein. Jogadinha curta, será? Três marcadores aqui. Facilitou pra gente. Cauli. Boa. Tá devendo ainda, hein. Agora fez boa jogada. Pô, bola. Nem tão assim. Nosso time tá com dificuldade agora. Dourou bastante. Que bola. Que bola. Hum. Depois que a gente perdeu aquele gol, nosso time piorou bastante. Não tá se achando mais em campo. Boa. Boa, Arias. Vai. Não. Depay perdeu de novo. Quem sabe agora descanteia. Nossa. Foi fraco. Ai, de novo. Bola aqui na estica. Boa. Boa. Será que dá pro Cauli? E deu, hein. Ó o Cauli. Ó o Cauli. Não. O Cauli. Perdeu. Ô bola. Vamos chutar. Ah, fraco. Vacilou. Tem que fazer a Arias. Boa. Ele não perdoa. Ele é brabo demais, tá? O Arias é bom demais com a cartinha dele aí, velho. Não perdoou. Vacilar agora. Aí o Depay tocou bem e o Arias fez. Ó lá. Ele vacilou aí nesse passe agora, ó. O Depay foi esperto, né? Dominou ele já, ó. Deixou na cara o Arias. Arias fez. Vamos lá. Empatamos. Queremos a virada. Não foi nada, hein. Eles acharam uma faltinha pra ele aí. Estranha. Boa bola. Vai passar o Maurício. Boa bola. Ai. Boa bola. Olha o Depay. Girou bem. Cauli. Calma, caulizinho. Caulizinho não tá bem. E agora? É o Pumita aqui tentando marcar. Ih, se atrapalhou. Cauli de novo perdeu. Cauli não tá bem. Acho que vou tirar ele, inclusive. Agora foi bem. Boa jogada. Vai, Cauli. Cauli. Ai, foi bem, pô. Arias. Arias. Crack. Crack da bola. Simplesmente John Arias destruindo. Olha como ele foi bem, tá? Ó. Girou bem. Bateu colocada bem demais. Cuidado. Cuidado. Boa. Coutinho entrou, hein. Já tá aqui no meio, ó. Ah, escapou do primeiro. Vai perdendo o segundo. Boa. Deixa eu brincar, não. É o Coutinho girou bem. Bolão pro Depay, velho. Que bola. Ponto o pé. Toma. Golaço. Simplesmente Manfis Depay soltando o pé, velho. E a jogada do Coutinho, hein. Olha a jogada do Coutinho. Que isso. Matou a zaga deles. E o Depay também mandou muito, tá? Soltou o pé mesmo. Que isso. Baixou aqui o Messi da vida real. Quase saiu na cara do gol. Ó o Coutinho de novo, ó. Sabe o que faz com a bola. Boa. Boa. Maurício adiantou demais. Cane mandando um chega pra lá no Messi. Assim que eu gosto. Não, quase. O Coutinho já veio buscar. As capa bem aqui. Cara, ele é muito bom, velho. Na moral, olha que jogada absurda. Olha isso. Que que é isso, velho? Que que é isso, Depay, Coutinho. Todo mundo rendendo muito. O Coutinho que não rendeu tanto assim, né? Ele pega no meio campo. Acha lá o Arana. Olha lá. O Arana toca. Foi o Maurício, na verdade, né? E aí, ó. Tá ligado do Depay. O Coutinho chegou roubando, tá? Olha. Olha. Nossa senhora. Ah, Estevão não perde. Cara, que que o Coutinho hoje tomou, hein? Tá jogando demais. Ele aí. Vai fazendo a finta, segurando a bola. Perdeu, acabou. Vencemos na estreia do Depay e também do Cauli. Porém, o Cauli acho que não vai ter vida longa no nosso Brasileirão FC, né? Vamos testar mais ele. Porém, não foi feliz nesse jogo. Bom, a gente tá na sétima divisão aqui no momento, tá? E olha só, pra promoção a gente precisa de nove vitórias pra chegar na sexta divisão. A parada é o seguinte. Tá nesse vídeo só vai ter um jogo, mas nos próximos eu vou tentar fazer duas partidas, pelo menos, ou três por vídeo. Vamos ver se eu consigo até chegar na primeira divisão. Em busca da primeira divisão com o Brasileirão FC no eFootball. Tamo junto e até mais.